Olá pessoal, nós estamos em novo repartimento no Pará. Dessa vez eu estou trazendo atualizações para vocês sobre um caso que eu apresentei recentemente. Eu estou falando da Jordânia e sua família, que vivem uma situação difícil. Mas depois da nossa intervenção e as ajudas de vocês, nós já podemos contemplar uma mudança de cenário por aqui. A família está mais feliz, mais confiante. É claro que existe muita coisa a ser feita, mas já iniciamos os trabalhos e com a fé em Deus e as ajudas de vocês, nós vamos viver muitos momentos felizes. Hoje eu estou retornando a essa cidade, já tem um tempo que nós não trazemos informações e agora eu estou chegando para que vocês matem a saudade. Afinal de contas, todo mundo gostou do jeito da Jordânia, do jeito do seu Valdir, da família como um todo. Uma família muito simples, alegre, que passa por bastante dificuldades, mas permanece unida. E nós estamos chegando para amenizar tantas dificuldades, essa situação difícil. A Jordânia que está enfrentando uma gravidez de risco, então a gente tem que estar por perto, tentando fazer alguma coisa por eles. Agora eu preciso te lembrar da tua participação na nossa mais nova ação. A ação da Lander 250 já chega em 40%. Estamos quase na metade. Tem muitas cotas premiadas e dessa vez o prêmio principal é essa linda moto ou valor correspondente. E aí, você está participando ou vai deixar para a última hora? Se eu fosse você, aproveitava agora. Além de participar e concorrer, você ajuda o nosso trabalho a ir mais longe. Como exemplo, aqui na Casa da Jordânia, no município de Novo Repartimento, no Pará. Participa agora, escaneando o QR Code ou acessa os links no topo dos comentários ou abaixo desse vídeo. Quem me recebe nesse momento é o seu Valdir. No último vídeo ele não estava presente. Gravamos somente com a Jordânia e as crianças e o seu Valdir nos recebe nesse momento. Seu Valdir, bom dia especial. Cumprimento ao povo que está acompanhando. Como é que o senhor está? Muito bem. Obrigado pela companhia e vocês que estão fazendo essa força por a gente. E eu agradeço muito pelo que estão fazendo aí por a gente. O senhor é agradecido ao pessoal por tudo que está acontecendo, né? Tudo que está acontecendo. Traz felicidade. Traz uma felicidade para mim e para a minha família. Isso. Maravilhoso. Esse aqui é o seu Valdir, esposo da Jordânia. A Jordânia estava agora há pouco para o postinho de saúde. Ela foi cedo. Que horas ela saiu de casa? Eu era seis e meia. Seis e meia da manhã. Seis e meia da manhã. Acabou de chegar. Acabou de chegar. Está um pouco cansada. Sabe. Ela foi verificar aí a questão da saúde do bebê. Senhor. Vocês já sabem se é menina ou menino? É, menino. Menino. Homem. Homem. Muito bom. Você já pensou no nome da criança? É, já. Como é? É, Valdir. É, Valdemilson. 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 É. De onde o senhor tirou esse nome? Isso foi da minha cabeça mesmo. Foi mesmo? O senhor estava sentado debaixo do pé de manga e pensou, Valdemilson. Valdemilson. Olha, eu gostei. É. Porque tem Sara Jaqueline e Samir Stephanie. E aí... Valdemilson. Tu gostou do nome, Malaquias? Gostei. É um nome bonito. A gente pode sugerir outros, não pode? A gente pode dar opinião ou o senhor já decidiu? Está decidido. Mas se quiserem dar uma opinião, a gente... O povo pode colocar nos comentários o nome dessa criança? É um garotinho. Pronto. Pode ficar à vontade. A Jordânia está ali dentro. A gente vai conversar com ela. Mas antes eu quero falar sobre o projeto do poço. O poço está parado. Está parado. O senhor adoeceu? Teve um problema na perna, né? Pude mexer mais e a gente teve que parar, né? Porque aí não tinha como eu mexer. E aí o meu parceiro que estava me ajudando quebrou a perna também. Ele também se acidentou? Aí se acidentou e está parado. Entendi. Ótimo. O que está faltando para a gente retornar essa condução? O senhor falou para mim que está faltando as manilhas. Porque o poço está começando a esbarreirar. Isso. Não é isso? É. Começou a dar água e aí começou a esbarreirar. E aí tem uma pedra embaixo que eu vou ter que quebrar. Entendi. Porque se não quebrar ela não tem como atravessar, passar para frente. A gente pode encomendar então as manilhas? Já para o pessoal trazer aqui para o senhor para dar sequência a esse projeto. Afinal de contas vocês precisam da água, né? Sim, senhor. Preciso, sim. E aí é muito bom porque a gente sem água só é ruim. E aí estamos com a vizinha ali que arrumou a água para nós. Agora arrumou uma mangueira para subir para cá. Porque subir nessa ladeira aí direto com água todo dia. É complicado. Mas é bom vocês terem o próprio poço. A própria água, né, senhor Valdir? Isso mesmo. Pronto, pessoal. Então a gente fica acordado dessa maneira. Antes de irmos embora, eu vou até o pessoal que fabrica as manilhas. Que são aqueles tubos para a gente colocar no poço. Para que o poço tenha mais segurança e para que ele não quebre ali no seu interior. Oferecendo até risco para quem está trabalhando. A nossa proposta com eles era o seu Valdir cavar o poço e a gente colocar a instalação da bomba, a caixa d'água tudo direitinho. Mas como está precisando aí da manilha, a gente vai providenciar antes de ir embora essa compra para o senhor. Se o senhor não estiver em condições de saúde, de dar continuidade, a gente pode também pagar uma pessoa. O pessoal cobra por metro cavado. Não é isso? Aí a galera vai cavando aqui, vai trabalhando e a família finalmente vai ter o poço. Tá bom? Deixa o senhor feliz dessa maneira. Posso fazer assim? Pode, sim, senhor. Então está ótimo. Tranquilidade. Eu posso ir ali? Com certeza. Vamos lá, vamos lá. Aqui é a casa da família. A gente já mostrou para o pessoal que acompanha algumas vezes. O pessoal é apaixonado pela Jordânia. O jeito dela é um jeito muito engraçado, cativante, simples, né? A Jordânia é sensacional. Vocês estão juntos há quanto tempo? Dez anos. É muito amor envolvido? Um pouco. Um pouco? É. Muito, né, senhor Valdir? É muito, é. O senhor se imagina sem essa mulher? Ah, sim, ela é ruim demais. Não dá? Não dá, não. Ela sai para fazer alguma coisinha e os custosinhos já ficam agoniados. A saudade já bate automaticamente. Imagem. Rapaz, a vida do homem apaixonado é complicada, né? Ixi, muito. Difícil. Não é muito fácil, não. Mas é bom. É bom. É bom. Olha, o senhor Valdir conta para a gente que ele também ajuda, compartilha das atividades de casa. A Jordânia não faz nada sozinho, não, tá? Hoje, por exemplo, ele já varreu o terreiro todo, já limpou a casa. Está limpo. Pronto. Ela não estava em casa e eu tive que dar uma ajudinha aí para quando ela chegar ela estar limpa. É isso aí. Parabéns. Tamo junto. É nossa obrigação ajudar em casa. Vamos nessa. Aqui é a casa da família. Quero falar agora com a Jordânia. Já tem uma garotinha escondida aqui atrás da porta. Oi, bom dia. Tudo bem. Você é a? Sara. Sara. A Sara tem quantos anos? Nove anos. Nove anos. Você lembra da gente? Nós viemos aqui outras vezes. Já lembra? Já. Pronto. Hoje nós estamos trazendo aqui para a família de vocês mais presentes. Quem quer presente ou levanta a mão? Eu. Olha, muito bom. A Sara não levantou a mão. Quer presente ou levanta a mão? Tem que ir para a mão, tá? Vai, Sara, levanta a mão. Aê, a Sara está tímida, né? Mas é normal. E a Jordânia, como é que está? Está bom. Você estava para onde agora há pouco? Estava no portinho. No postinho fazendo o quê? Consulta. Fazendo consulta. Consulta. E aí, o que o médico falou para você? Hã? O que o médico falou para você lá? Você lembra? Você estava com alguém? Estava. Com a sua irmã? Ela estava te acompanhando, né? Tem outra. Como é que está a saúde do bebê da Jordânia? Está bem. Está bem? Você falou na última vez que é uma gravidez de risco. Ainda tem risco ou já normalizou? Não sei. Não sabe dizer? Ai, meu Deus. Só acompanhante para dizer, né? Uhum. Pronto. E deu para ver o sexo da criança? É um homenzinho? É um mulherzinho? O que é? Não, só bateu a taxa. Eu não vi, não. Não viu? Eu vi, é homem. E aí, em cima, eu vi, é homem. Ah, é homem. Já está confirmado. Pronto. E o nome da criança? Valdemilson. Não sei. O seu Valdir quer botar o nome de? Valdemilson. Valdemilson. E a Jordânia quer o nome Valdemilson? Não sabe, não? Tu quer mais opções de nome? Não. Tu quer mais opções? A gente pode te ajudar na escolha do nome também. Mas o seu... Ele gostou da Valdemilson. Valdemilson. Ele gostou do nome Valdemilson. A Jordânia ainda não decidiu. Vai pensar mais um pouco, né? Então pronto. Está ótimo. Ô, Jordânia, uma pergunta para você. É particular essa pergunta, mas eu preciso fazer. Vocês pretendem ter mais filhos? Ainda não, só esse. Só esse. Senhor? Senhor, só esse. Só esse. Você está fazendo o acompanhamento para cirurgia de laqueadura? Você já solicitou? Já informou para o pessoal que precisa fazer essa cirurgia para não ter mais filhos? Ou ainda não? Já. Já informou? Minha irmã foi mais eu. Pronto. Beleza, então. De qualquer forma, só deixar claro aqui para o pessoal que a gente vai acompanhar. Porque é um desejo da Jordânia não ter mais filhos e do seu Valdir também. Mas é necessário que a gente fique ali acompanhando, verificando a situação. Tem que encaixar uma pessoa para o seu pai, mas eu. Eu tenho mais eu. Ah, é? É, porque ela tem dormindo, ela não pode ir, não. Você sente dificuldade porque ela também tem a família, né? Tem a família dele. É, é. Entendi. Olha, a gente vai procurar, junto com a nossa equipe, ficarmos por dentro da tua situação. Se está precisando de alguma coisa, de alguma consulta nova, de algum exame, de alguma consulta com especialista, para a gente poder entender. Porque assim, nós estamos chegando agora no caso, estamos um pouco por fora da situação. Mas essa questão da cirurgia de laqueadura é importante que a gente acompanhe e assegure que ela aconteça, porque às vezes a mãezinha, ela manifesta a vontade, o pai manifesta a vontade, mas por algum motivo não vai para frente, não assina um termo, não comunica um médico e acaba que não é realizada essa cirurgia. E no caso de vocês é muito importante. Podemos acompanhar então? Pode. Perfeito. Está ótimo. Beleza. Dada as informações, eu quero saber se há... Sara. Que é presente. Quero. A Sara hoje está dormindo num colchãozinho no chão. A outra está dormindo, mas eu, a outra mais nova. Entendi. Inclusive ela está dormindo ali. Eu tenho lá uma caminha para ela também, porque vem o outro aí, não tem como botar as três. É verdade. Se vocês ganhassem uma cama para a Sara e para a pequenininha, ajudava? É bom. Ajuda muito. É bom? Ajuda muito. Ajudava? Ajudava. Vamos buscar lá seu Valdir, que o pessoal mandou. É, e fica aqui, né? Coisão, né? É. Seu Valdir, o pessoal mandou uma cama. Agora que eu vim prestar atenção, que essa cama se transforma em duas. Pode ser. Ela é incrível. Já viu uma cama que se transforma em duas? Eu já. Aonde? Já no tuerê. Foi? Como era? Beliche. Era da minha pima. Não, no caso essa não é beliche, não. Não, foi assim, tem? Já ganhou, tem? Já ganhou? É, usado. Pois pronto. Eu vou trazer uma cama especial aqui para a Sara, tá? E essa cama, eu pude observar que dá para duas pessoas. Uma dorme em cima, outra dorme embaixo, mas ela não é beliche. O pessoal chama de bicama. Tá certo? Vamos lá buscar? Bora. Então vamos. Espera aí, tá, Jordânia? Ele vai, ele vai, ele fica coisando. Eu fico coisando. É, gravando, ele fica, vai buscar se com mais ele. Ah, é? O pessoal não pega na trala um. Tem que ser duas pessoas, Jordânia. Ele é doente, ele não pode pegar peso, não. Quem tá doente? Eu aqui, não pode não. Eu? O Malaquia é doente. Não pode pegar peso, não. O que que ele tem? Hum? O que que ele tem, o Malaquias? Tu falou que ele tá doente. Eu, para aí. É, moço, é ele tá doente também, né, que ele disse. Ele não é assim, muito estagiário. Era eu, moço. Ele falou que foi eu. Não, eu falo que eu tô bem. Não, Jordânia, o Malaquias é saudável, graças a Deus. Tá tudo bem com ele, viu? Eu acho que ele entendeu, né, o que eu tava falando do seu, do seu Valdir. Mas tá tudo bem com o Malaquias, viu? Obrigado pela preocupação, né, Malaquias? Mas eu fico aqui filmando, né, Jordânia? É, moço. É bom. É muito bom filmar. É melhor filmar do que pega peso. Pronto, tá ótimo. Olha, eu trouxe também uma sacola de pão da melhor padaria de novo em apartimento. Pode ser. Trouxe leite no S.C.A., vamos já fazer. Tu ainda tem gás, menina? Tem, é muito. Tem, é muito? Uhum. O teu gás não acaba, não? Uhum. Por quê? Por que não? Tu sabe economizar? Uhum. O que que tu faz pra economizar? É regalo. É? Cozinha aqui dentro e cozinha lá fora? Não, só aqui. Ah, muito bom. Tem quanto tempo já que a gente trouxe o botijão? Cinco dias, nesse tempo aí. Tem um mês? Tem nada. Tem? Acho que nada. Não sei. Acho não. Cinco dias, tu trouxe. Eu uso, é a dente, tá quase topado de gás. Tá pesado? Tá, vai haver. Deixa eu sentir aqui o peso desse botijão. É, meu amigo, aqui, aqui, ei, aqui tem muito gás. Aqui dá pra fazer aquele panelão de sopa pra alimentar umas cinquenta pessoas. Pode fazer o cafézinho também. Mas me diz uma coisa, o fogão facilitou a tua vida? Uhum. Bastante, né? Por causa do bebê, aí é muito quente o bebê. Entendi. Então tá ótimo, a gente fica feliz. É bom. Ô, seu Valdir, vamos buscar essa cama que o pessoal já tá, todo mundo ansioso. Você está assistindo a família da Jordânia aqui na STV, o seu canal, o nosso canal. E aí, Jordânia, nós trouxemos um monte de presente pra você hoje. Obrigada. Muita coisa boa. Eu pensei que o leite já tava sobendo. O leite sobe, em verão. O leite sobe? Uhum. Pra onde? Uhum. O leite sobe pra onde? Sim, assim, que eu tenho uma vez que eu, assim, eu vi as costas e já tava derramando o leite. É mesmo? Uhum. O leite é assim, se você tá olhando, ele não sobe. Mas na hora que você vira a costa, ele sobe e derrama. Uhum. De uma vez. Não é? Uhum. Então é isso. Eu queria saber se a Jordânia tá feliz. Tá. Muito feliz. Muito feliz? Tá. Que bom. Se a Jordânia tá feliz, o povo também tá. Menina, e esse... Esse pano de prado que a gente deu? Foi minha mãe. Foi? Uhum. Olha, como é que ela chama? Eu tava de namara. Hã? Como é que a sua mãe chama? Como é o nome dela? Dona Toinha. Dona Toinha? E ela mora aonde? É no Tuerê. Lá no Tuerê, fica a 85 quilômetros de repartimento? Fica bem longe, né? É longe. Você é o Valdir, e sua mãe mora aonde? A minha mãe... Minha mãe faleceu. Ah, já é falecida a sua mãe. Já é falecida. Entendi. Não tem mais não, e o meu pai também não. Faleceu. É. Dois já foi. Entendi. A pequenininha tá dormindo aqui na cama. Como é que ela consegue dormir num calor desse, né? Ela não acorda com facilidade, não. Não, eu vou ter um ventiladorzinho. O ventilador tá lá em cima, né? Rapaz, ela desliga até o registro do botijão, diz que pra não fugir o gás, né? É por isso que o gás dela tá durando, ela é muito cuidadosa, seu Valdir. Aí, ela cuida demais, aí fica o pé desse fogão dela aí, ela já fica brigando. Ó, sai de pé do meu fogão aí. Tu tem ciúma do fogão, né? Uhum. Não deixa ninguém chegar perto. É, porque era. Ah, porque rala, né? É. Ah, isso aí. Aqui, porque abri assim, eu faço o gás. É. As meninas não podem ficar... A menina abre esse aqui, a menina é mais pequena. Entendi. Aí tem que ter cuidado, né? É, tem que ter cuidado aí. Eu vejo essa porta pra me cair a foto. Não, gente, pelo amor de Deus, bora merendar. Tá todo mundo com vergonha. O arroz, porque não vou beber não. Vou beber nem foneitão nem grandão. Tu não quer não? Não. Sara, pô, vem merendar comigo. Não tô com fome não. Bora merendar no arroz? Bora. Então vamos. Escolhe aí. Me dá uma colher, Jordânia, só pra eu colocar aqui um pouco desse chocolate. Pronto. Muito obrigado, de verdade. Seu Valdir, só não quer não. É belo chá. Chá e gosto. Ah, ele só toma chá. Chá de capim e cheiro. Capim santo. É, eu sou de capim e cheiro. Ela chama de capim e cheiro. Esse aqui é o da Sarinho. Pronto. Pode pegar o pão, hein, meu amor? Tá aí dentro. Pode abrir, sem problema. Eu vou. Eu trouxe bastante pão. Se não comer agora, come depois. É, depende desse pão, né? Tá, meu amor. Aí. Tá, meu amor. Olha, quem mandou, quem mandou a cama foi a nossa querida tia de São Paulo. É um presente pra Sara, que tá aqui, né, merendando. E pra outra filhinha de vocês. Como é o nome dela? Samira? Samira Stephanie. Samira Stephanie. Pronto. Rapaz, o nome dela é bonito. Quem botou? Foi eu. Foi o senhor. Foi. O senhor também tava debaixo do pé de manga e imaginou o nome, foi? Uhum. A outra foi a tia dela. Ei, o senhor tinha que ser um poeta. Porque o homem é muito criativo. Ele disse que tava ali pensando embaixo do pé de manga e pensou no nome. Tem um caso de nome bonito. No nome. Pra botar nome do neném. Foi falar algum aí. É. É tanto nome que a Jordânia até dá um branco. Tem um caso de nome bonito, que a minha cunhada botou. Minha irmã botou também. Foi. É João Pedro, é Luca. Ó, João Pedro é bonito. É e... João Pedro é bonito, seu Valdir. Ricardo. Tô bem bonito, né? Mas o seu Valdir quer mesmo o... Val de Milso. Val de Milso. Rapaz, eu não... De qualquer forma... Pode ser. Não sei nada, não. Pode ser. É bonito. Eu não sei como... Eu não dou conta de falar. Tu não dá conta de chamar. Fala, Val de Milso. Hum, não dou conta, moço. Tenta, vai. Tenta. A gente te ajuda. Fala, Val de Milso. Não dou conta, não. Fala, Val de Milso. Milso? De Milso. De Milso. De Milso. Isso. Rapaz, eu vou fazer o seguinte. Chama só de Milso. Pronto. Né não? De Milso é isso. É bem difícil. Então assim, galera, eu quero nesse momento agradecer a nossa tia de São Paulo, tá? Seu Valdir e Jordânia. Ela quem mandou essa cama, uma bicama, pra princesinha e pra outra que tá dormindo. Daqui a pouquinho a gente vai tirar da embalagem e vamos colocar no quarto. Hoje elas já dormem na caminha delas, tá certo? Vocês querem agradecer a tia de São Paulo? Pode. Manda um abraço pra ela. Hã? A abraço. Isso. Agradecer ela pelo presente. A abraço e que mandou a cama, né? Isso. Deus abençoe a vida dela, né? É, abenço que é... Pronto. Seu Valdir também quer agradecer? É, eu agradeço pelo presente que ela mandou pra minhas filhas. E eu... Assim, é... Porque a gente não tem a condição que... De comprar uma cama daquela ali pra ela, né? Pra elas duas. Então eu agradeço essa... De coração. De coração o que ela fez por a minha filha. Amém. Obrigado a nossa tia de São Paulo. Tamo junto. Malaquias, tu quer tomar logo aqui? Pronto. Isso, perfeito. A vitamina... Né? Pra gente ficar mais forte. Tem um pão aqui também, Malaquias, ó. Sara, quiser comer mais pão, pode ficar à vontade. Já encheu. Já encheu? Então pronto. A Sara já tá cheia. Antes de abrirmos a embalagem da cama, Eu quero mandar um abraço especial pra Gisele Que tá lá em São Paulo Assistindo você. Onde é que ela tá? No São Paulo. Onde é que fica São Paulo? Longe? É longe. É longe. Seu Valdir já foi lá? Já, mãe. Ainda não. Nunca, seu Valdir? Eu fui lá. Você tem um sonho de ir em São Paulo? Um dia, quem sabe. Ver os prédios? Se Deus me ajudar, eu posso vir até lá. Tá certo. Pra me conhecer. Pronto. Olha, lá em São Paulo só mora gente boa. A Gisele mora lá e mandou aqui uma ajuda em dinheiro Pra ajudar na consulta da Jordânia Nesse acompanhamento que ela tá fazendo Pra pagar ali um mototáxi Pra comprar um remédio Algo nesse sentido Pra ajudar nesse acompanhamento Tá certo? Manda um abraço pra Gisele de São Paulo Abraço Gisele Deus abençoe Deus abençoe Isso Deseja tudo de bom pra ela Fala assim, ó Gisele, que Deus te abençoe Deus abençoe Obrigado Obrigado, Gisele É isso, parabéns Parabéns Tamo junto Esse presente aqui é lá do Rio de Janeiro Você já foi no Rio de Janeiro, Zé Valdir? Também não Tem que sonhar de ir lá? Um dia Ver as praias? É, tem que ser umas praias mesmo Cidade muito linda Eu também nunca fui Mas em breve a gente chega por lá Isso Aí eu vou levar o senhor Tá bom? Tá bom O senhor quer ir? Vou Um abraço especial pra Sara do Rio de Janeiro Ela mandou aqui São tiaras de cabelo, tá certo? Já? Pra Samira Pra Sara Pra Samira e pra Sara Pode fazer a abertura Pode abrir A Sara já vai pra escola hoje com a tiara no cabelo Pode fazer a abertura Foi a Sara do Rio de Janeiro que mandou um presente pra Sara do Pará Manda um beijo pra tia Fala Obrigada Obrigada E é isso Tamo junto Isso aí é da Samira, tá? Essa aqui? Isso aqui é da Sara Pode abrir, Sara Teu presente Pode abrir Eu vou botar pra abrir É, guarda aí É, guarda aí quando ela clodasse E traga pra ela Olha, tá até rasgada São acessórios bonitos, né? Você gostou, Jordânia? É bonito? É bonito também Lindo demais, né? Pronto, agora Sara Deixa eu segurar aqui a embalagem Dá o lixo, né? Pronto, coloca aí na cabeça Vamos ver se vai ficar bom Olha que princesinha mais linda Sensacional Tem espelho aí pra ela poder se olhar? Acho que tem, não sei Cadê o espelho? Vamos ver aqui Tem um pedaço de espelho aí, mas ele não dá pra ver nada Tá grudado A Sara tá se vendo agora pela câmera frontal Não precisa de espelho Ficou bonita? Fiquei Você gostou do presente da tia? Gostei Você pode ir pra escola com isso aqui hoje? Pode? Então pronto Manda um beijo pra tia Sara É isso Tamo junto Agora vamos finalmente fazer a abertura da cama nova Tá certo? Quem mandou a cama, alguém lembra? Não Foi a tia de São Paulo Tá certo? É, a tia de São Paulo Vamos nessa? É, a tia de São Paulo E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto